Salve galerinha da Integral, tô aqui hoje com quem? Isa Pessini Estamos aqui, pós-despos super show Pra dar um treinão de superiores, né Isa? Vamos fazer o que hoje? A gente vai fazer costas, ombro, um pouquinho de tríceps Porque esse vídeo não é só pra mulherada Mas homem que quiser pegar dica também Do treino daqui hoje, algumas variações Vai poder ver nesse vídeo Exato, o que a Miss Olinda faz, o que ela vai me ensinar Vou pegar todas as dicas aqui pra implementar no meu treino E hoje, além de um treinão A gente tá com duas novidades aqui O energético booster da Integral Isso aqui tá muito top E ainda, o mais novo lançamento Mega novidade, gente O novo pré-treino da Integral Primeira vez que eu vou provar, vocês vão ver ao vivo Esse aqui é sabor Apple Dream Já tomei, é maravilhoso Então bora que eu quero ver E assim, você sente já pinicar tudo na hora Gosto assim Caffeína e taurina, 2 gramas de beta-alanina 2 gramas, 2 gramas, 2 gramas 2 gramas de beta-alanina, arginina, colina, tirosina Caffeína e taurina Tem 200 miligramas de cafeína por dose Você usa quanto? Eu uso uma dose Uma dose, vamos de uma dose Até porque eu tô de energia de boca também E a Lala é... Diz que absorve muito na boca Então já... né? A gente vai mostrar um pouco pra vocês o treino hoje E tanto o meu treino quanto a Lala Tá sendo mais bisete No meu caso, por exemplo, Lala Eu não posso aumentar mais o dorsal Mas eu preciso continuar tendo, manter Manter densidade, tudo Eu não posso mais crescer Então eu tô fazendo um bisete Pouquíssimo descanso Às vezes nem tem descanso Vou de um pro outro direto Sem parar E não é muita carga Mas é uma carga que fica ali entre 15 e 20 repetições Nossa, 15 e 20 Gente, é um número assim Cansativo pra mim Eu já venho de uma linha diferente Eu tô sempre tentando construir massa muscular Até porque eu tenho menos tempo de esporte Do que você, né? Então eu ainda tenho que desenvolver alguns pontos E depois consolidar tudo Então os meus treinos são sempre com mais carga Até o de superior Então número de repetições menores Mas mais carga Porém, como eu tô vindo do pós-campeonato Tô cheia de glicogênio E também tô numa fase meio que Um pit stopzinho Pra ver como serão os próximos passos Eu tô fazendo meio que isso Eu só não faço de 15 a 20 Eu faço de 12 a 15 repetições Porque eu ainda tento subir um pouquinho a carga Sim Né? Pra manter essa ideia Mas a gente vai fazendo assim Então vamos fazer bis 7 A gente pode fazer combinado de costas E aí depois Tá, puxada alta Com de repente pode ser um Um pull down É a mesma coisa Pull down É a mesma coisa Então você começa aí Eu aqui, a gente vai pro cá Mas o meu tem que dar uma segurada mesmo Porque assim que não Eu quero colocar carga E eu tenho que dar uma Uma das principais diferenças Assim, mesmo que a gente Treine com uma diferença de carga A gente faz meio que os mesmos exercícios A principal diferença mesmo Tá no quanto a Isa vai comer Porque como ela é biquíni A injeção calórica dela É muito menor do que a minha Ainda mais que eu tô sempre Tendendo construir massa muscular Então eu preciso dar um pouquinho mais ali Pra dar certo E aí, você já se acostumou Com a aula? Como é que tá? Ah, tá Tô gostando Porque tem Aqui a gente consegue Igual Ah, vamos marcar um treino Tá aqui Todo dia você vem pra academia Você encontra alguém Que compete Do meio Do time Os mesmos objetivos É, legal É, e assim Não é todo dia O pessoal até pergunta Nossa, mas todo dia você tá Super motivada Não tem um dia Claro que tem Tem dia que a gente tá pra baixo Não tá muito bem E você acorda Levanta Chega aqui Cara, o clima muda total Você chega pra treinar Vê pessoas Se inspira É, porque a gente também Mesmo a gente sendo inspirações Pra outras pessoas A gente também precisa de inspirações Com certeza Pra manter sempre muito ativo Assim, essa Um, assim Até o treino melhora Tudo Eu acho que no nível Que a gente tá Principalmente vocês É aquele negócio da obsessão, né A gente precisa pensar o tempo todo A gente precisa viver em função disso Porque tudo importa O quanto você descansa O quanto você se estressa O quanto você come O quanto de água Tudo influencia na resposta Do seu físico Então quando a gente tá num ambiente Onde todo mundo tá com a mesma intenção Com o mesmo objetivo Que é evoluir Que é progredir Que é competir Essa vibe faz muito bem pra gente, né É viver 24 horas isso Eu vivo 24 horas Porém, quando eu tava no Campinas Eu ficava O ambiente No ambiente não era a mesma coisa Então Sim Aqui você encontra atletas O tempo todo Pessoas que pensam Tem o mesmo objetivo De competir De ganhar No mesmo esporte Então Isso acaba motivando ainda mais Então a vibe Alimenta chama, né É isso Alimenta, muito mais Olha, da biquíni Pontos principais Que são olhados no palco Quando você tem um ombro Um pouquinho mais destacado O desenho do ombro A cintura Aquele desenho de cintura É claro que tem genética Tudo Então isso depende É o conjunto total Mas desenho de cintura E glúteo posterior Porém Não pode ter quadríceps Marcado Saltado E nem fibrar Por exemplo Ah, vou parar Caminhar na pose E tá fibrando perna Então o quadríceps Aquela voltinha Que tem aqui embaixo É uma coisa que a gente Tem que tomar cuidado É na pose de costas Por exemplo Quando você vai fazer Pose de costas O quadríceps Não pode sobressair Do glúteo Tem que ficar Um pouquinho É... Tem que ficar Tudo na mesma linha Então por isso Que a gente não Coloca o joelho pra fora Igual o Elnes O Elnes na pose de costas Vira o joelho Um pouco pra fora É diferente também Né? De frente a gente Faz assim Aqui Eu jogo pra dentro O joelho E o Elnes joga mais pra fora É, pra fora Pra marcar tudo E na pose de costas A gente deixa Roda pra fora A gente É, a gente deixa A ponta do pé pra fora Mas o joelho estreito A Elnes já vira o joelho Também pra fora Aham, rotaciona Tipo uma abdução E outra coisa A Elnes Ela tem uma O padrão Característico É uma desproporção É uma leve desproporção Entre membros inferiores E superiores Então os inferiores Tem um grau de muscularidade Maior do que os superiores Já na biquíni É uma proporção Né? É uma proporção É proporcional A quantidade de músculo Em cima e embaixo Já na Elnes não Tem uma desproporção Mais músculos nas pernas Então tem que ter um equilíbrio Por exemplo Eu não posso ter O superior Maior do que o inferior Até que eu tinha Muita preocupação Com a perna E aí no campeonato Que eu fui competir Que tava o Tyler Que é árbitro do Olimpia Eu perguntei Se minha perna Tava grande Porque eu sempre tive Neuro Porque minha perna Tá muito grande Pro físico Tudo eles falaram Não A perna tá Com volume Tamanho excelente Porque se sua perna Ficar menor que isso Se o superior Vai ficar grande É O superior vai ficar grande Porque você tem Umas costas Já mais marcadas Então tem que Tudo tá em equilíbrio Exato Isso é um detalhe Porque a galera Acho que quando a gente Tem um ponto fraco No fisiculturismo A gente tem que trabalhar Só ele Só que na verdade não Não é porque o seu glúte Pode crescer Que todo o resto Não precisa acompanhar Então a gente tem que manter Tudo e melhorar Os pontos fracos Aprimorar ainda mais Os pontos fortes Então é um trabalho Constante de lapidação Nossa São detalhes Nossa Nossa, tem que ter muita consciência corporal, foi um dos pontos que eu mais demorei para ter consciência corporal foi costas, mas gente, por exemplo, eu estou fazendo aqui, então imagina que você está esmagando, fechando aqui o meio das suas costas, então às vezes não tem como você, se você for fazer uma unilateral, puxa e com a outra mão tenta sentir, tocar, você contraindo, essa parte, então quando você toca no músculo, você consegue ligar ali, ativar sua consciência corporal, contração, músculo, melhor, então tenta, se você estiver com alguém treinando, melhor ainda, que aí essa pessoa, se você tem essa dificuldade, você fala, pode colocar a mão aqui nas minhas costas para eu sentir se está contraindo ou não, e aí você vai conseguindo ter uma ativação melhor, uma consciência melhor desse músculo, costas para mim foi um dos mais difíceis para conseguir ter a consciência corporal, mas depois é igual andar de bicicleta, você aprende uma vez, depois você consegue sempre, só tem que sempre que lembrar, né? Outra coisa sobre o treino de dorsal, costas, é que muita gente, quando vai fazer o movimento, em vez de iniciar nas costas, inicia no braço, então a ideia é o que? É como se o braço fosse fixo, como se ele estivesse só sustentando a máquina, e quem faz a força é a parte de trás, então a força começa aqui e o braço puxa, começa aqui e o braço puxa. Olha, uma coisa que foi bem importante para eu conseguir trabalhar melhor no treino foi a consciência de escápula, então alguns exercícios de escápula, de abrir e fechar escápula aqui, foram coisas que me ajudaram a criar essa consciência, então toda vez que eu vou fazer, por exemplo, uma puxada, eu puxo e escápula e aí traz o resto. É mais fácil até para você não colocar a força no lugar errado, tipo bíceps, antebraço, acontece muito da mulherada principalmente, quer treinar dorsal, mas sente dor no antebraço, no bíceps, falha antes da dorsal, por quê? Porque você está usando mais essa musculatura do que a musculatura alvo, nesses casos também é legal usar strap, porque às vezes a gente, por conta dessa falta de consciência, acaba jogando aqui, quando vai fadigando, mais ainda, então o strap é bom para você manter a pegada e trabalhar bem o músculo alvo. Você gosta de tirar a luva? Não. Também não, é gostaria de sentir a barra. Os calos falam por si. 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 Mais três, dois, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, cinco. Aqui é a mesma coisa, vocês vão ver que o movimento começa no ombro, então a força vem daqui e não do braço. Tanto que o punho dela está firme, ele não chega a dobrar, a oscilar, então o braço está realmente sustentando e quem está fazendo a força é o ombro. E agora você, depois do ESPO, depois de seis shows esse ano, que nem cabe na mão de tantos shows que essa mulher fez esse ano, vai esperar para a Olimpia, você está em uma fase de off, como é que está agora essa dieta? É, eu fiz, eu comecei a preparação em dezembro do ano passado, gente, comecei a preparação em dezembro do ano passado para o Arnold, e aí eu fiz Arnold em março, aí foi Arnold, Boston, New York, Denver, Patriots e Brasil. Seis shows, então agora é descansar, só a Olimpia, porque o corpo precisa de descanso também, a mente precisa de descanso. Então depois do ESPO Super Show agora, tirei uma semaninha no Rio de Férias, aproveitei um pouquinho, e agora ainda estou em uma fase com a dieta mais flexível. Eu falei, a Anainha ainda não me mandou minha dieta, porque ele sabe que eu seguro bem, até porque, igual, o pessoal fui na pizzaria esses dias, ai, mas você não vai comer pizza se você está em off? Mas é porque para mim, ah, não é só porque todo mundo está comendo que eu vou comer, então se eu estiver com vontade eu como, mas como eu não estou, falei, eu não faço questão. Então eu sou muito assim, eu consigo ter consciência realmente se eu vou ou não, então é por isso que ele nem manda dieta nessa fase, ele sabe, depois ele vai me mandar só para ter uma noção dos macros que ele quer consuma, mas podendo ter uma flexibilidade. A partir do momento que ele fala, agora sem, sem troca, aí faltando 16 semanas assim, aí ele fala, agora sem troca, aí é frango é frango, tilápio é tilápio, e arroz é arroz, é aquilo. Mas agora é uma fase assim, mais descanso, poder curtir um pouco com a minha família também. O flexível da Isa é ter uma maçã. Não, gente, não, mas é assim, é poder ter fruta em casa e comer, você colocar, eu adoro, sabe, colocar as frutas, assim, e poder comer uma fruta no meio da tarde. Ah, encher o carrinho de fruta, né, você abrir a geladeira, ter fruta, poder comer fruta, não, é muito bom mesmo. Porque, assim, algumas pessoas podem ser, nossa, mas fruta não tem na dieta, a minha, pelo menos a minha, assim, em pré-context, não, é bem restritinha mesmo, é tipo, é mais, é que o Panaílio prefere usar os carboidratos como arroz, uma coisa mais densa do que uma frutose. É, então, a gente tem muito, tem muito treinador hoje em dia que não considera nem o carboidrato dos legumes, nem o carboidrato da fruta. O do legume não acontece, tipo, brócolis, abobrinha, aí não acontece. É, então, na realidade, assim, não é nem que não conta, mas que não, é, não desconta do macro de carbo do dia. Não, de legumes eu não. É, então, mas de fruta também não. O meu, pelo menos, ele deixa a fruta como assim, como se não fosse fonte de carbo, entendeu? Ah, não, o meu fruta é. É, pra você ver. Aí que tá, são esses detalhezinhos que fazem muita diferença, então, pra Isa que tem um consumo calórico muito baixo, a fruta vai fazer diferença. É. Então, um detalhe final, preparação, principalmente a Isa, é tudo 100% a risca mesmo. Até eu, eu tenho fruta, ele deixa a fruta quase que até o final, mas aí é uma porção estipulada, não é tipo a vontade. Ah, entendi. Agora, por exemplo, o pessoal fala, mas você não come nada de besteira. Uma coisa que eu gosto muito, é, é tipo, hambúrguer, mas, ah, eu ir no Madeira comer um hambúrguer, mas é aquele específico, porque se eu peço um que eu não gosto, gente, um, né, aí, aí, nossa. Não, já aconteceu muito isso comigo, já aconteceu muito isso comigo. A gente fica naquela expectativa, vai sair depois do campeonato, vamos comer, vamos comer, vamos comer, vamos, tô num lugar diferente aí, dentro de um lugar novo. Aí, tipo assim, meu. As pessoas ficam comigo no Rio, fui comer um hambúrguer, falei, nossa, que arrependimento. O que que eu tô fazendo aqui? Não, era o lugar que eu costumava comer, aí já, já foi. Melhor ir no certeiro, né? É, melhor ir no certeiro, porque não dá pra ficar comendo sempre, então você quer ir no certeiro logo. Exato, acertar. Pronto. Olha lá, pós-competição, qual a primeira coisa que você quer comer? Normalmente? É, só pra comer, o que que você quer fazer? Normalmente eu acabo pedindo pizza, você acredita? Porque assim, o hambúrguer eu ainda consigo manter ele nas refeições livres, na preparação. Quando eu tenho uma refeição livre, normalmente eu opto pelo hambúrguer. Porque a gente fica um pouco naquela niura, eu não gosto de comer pizza quando eu tenho refeição livre, porque eu sempre penso no que que a comida tá me proporcionando em relação a macros. Normalmente a gente não consegue proteína, a gente não consegue coisas assim, mais refinadas numa pizza. A gente consegue ter ali uma gordura, uma potência, uma hidrada. Um pouco mais equilibrada, é mais equilibrada, então eu sempre opto por hambúrguer. Então normalmente eu acabo indo pra uma pizza, e de preferência doce. Doce? Aff, eu sou louca, eu sou formiguinha, eu amo doce. Eu sou muito coisa de boa assim. Agora, gente, eu fiz três campeonatos seguidos, né? No dia da competição, dos três, meu carbapho foi pizza. E eu não sou tão fã de pizza. Então no dia da competição, três horas antes do campeonato, tava eu comendo pizza pra né? Acordava, falei aí, vai comer pizza, aí eu falei, ah, não acredito. Aí eu, no próximo não vai precisar, né? Ele, não, no próximo não. Aí chegava, mandava o pizza pra ele de manhã, compra pizza. Aí eu, caramba, eu de pizza de novo. Aí no Brasil, falei, ah, agora não vai ter pizza. Acordei, tranquila, mandei o pizza. Ele, é melhor você ter uma pizza. Meu Deus, pizza de novo. Que triste, né? Que triste fazer. Então, mas engraçado que pra mim, como eu não sou tão fã de pizza, pra mim não foi uma coisa que, tipo, ah, porque eu não sou tão fã. Aí, aí depois pós competição pessoal, você quer comer o quê? Porque eu falei, agora não quero mais nada, que eu já tô cheia. Come pizza o dia todo. Depois eu quero uma maçã, vamos uma maçã. Entendeu? Mas é pra você ver, ela, exatamente porque ela mantém um hábito de alimentação muito saudável, equilibrado, e ela tem essa consciência de não sair comendo simplesmente por comer, só quando ela realmente tá com vontade. Então, olha até a estratégia do coach dela. Enquanto eu me finalizo comendo tilápia sem sal, faço o cargo up com um biscoito de arroz, ela come pizza. Gente, no dia da competição, mas foi a primeira vez que a gente usou a estratégia e deu bom, né? O que importa é que deu certo, então. É isso. A gente fez o treino antes do período de hoje, a gente bateu um papo, foi muito legal entender quais são as próximas estratégias da Isa, os próximos passos. A Isa agora é minha vizinha, tá morando aqui em São Paulo, a gente tá morando pertinho. Então, com certeza, a gente vai conseguir repetir isso com muito mais frequência. Fazer muito mais conteúdo juntas. E vocês podem comentar aqui, gente, o que vocês querem que vejam, né? A gente já teve a dica de pose que a gente postou aqui, mas realmente a gente tem que fazer um exclusivo, só que vocês têm que postar. É comentar aqui embaixo, ah, eu quero saber sobre algum ponto específico. De ser pose compulsória, dieta, receita. A gente tá à disposição pra trazer conteúdo pra vocês, mas a gente precisa dessa interação pra saber o que vocês querem ver. Então não se esquece de comentar, curtir, compartilhar. E se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando, fortalecendo o canal. E todos os atletas aqui da Integral, tem muita coisa vindo por aí. Já já, ó, a Lola vai estar com a vaga dela lá por Lívia. Amém, é isso, me juntar nesse jatinho vermelho pro Lívia. Obrigada, pessoal, é isso.